Olá, minha querida Paz! Aqui é Keila Rodrigues, do Mulheres que Edificam Lares, orando com Salmos. Hoje, Salmo 7. Deus é meu escudo, Ele salva os que tem coração íntegro. Salmo 7, verso 10. Escudo lembra proteção. É uma arma de defesa, não de ataque, era muito usado nas guerras dos tempos bíblicos. Uma peça fundamental para a proteção da vida. Em tempos de pandemia, dentre as várias orientações dos órgãos de saúde, uma delas, e talvez a mais reforçada, é use a máscara. A máscara funciona como um escudo, uma defesa, algo preventivo, protege-nos da invasão do coronavírus que pode levar à morte. Algo aparentemente simples, uma máscara, mas pode salvar a nossa vida. Porém, ela tem que ser usada, temos que recorrer a ela. Se for negligenciada, se não fizermos o uso dela, estaremos desprotegidas. No Salmo 7, novamente o salmista declara que ele tinha um escudo. É possível imaginar que Davi, como homem de guerra, sabia o que estava falando. Ele estava sofrendo vários ataques dos seus inimigos. Como já dito nos salmos anteriores, guerras familiares, relacionamentos, ataques constantes. Então, ele declara contra tudo isso que quer me atingir. Eu tenho um escudo e ele é Deus. Deus é meu escudo. Como é glorioso ter Deus como nossa proteção. O que estamos fazendo durante essa jornada com os salmos é justamente isso. Buscando o nosso escudo, proteção, nos escondendo em sua presença. Nos tempos em que estamos vivendo, de ataques de vírus mortais, tenhamos a convicção que o nosso escudo nos protegerá. As setas e dificuldades têm sido lançadas, mas não nos atingirão. Muitas vezes ouviremos até o som da seta que foi lançada. Isso pode nos causar medo, angústia, mas tenha certeza e a confiança em Deus de que é só o barulho da seta. Ela, essa seta, não nos atingirá, nem a nós, nem a nossa família, porque nós temos um Deus que é o nosso escudo. Oremos, pai de amor, em nome do teu filho Jesus, oramos para que o Senhor nos mantenha com o coração íntegro, fiéis a ti, mesmo diante do barulho das flechas inimigas. Pois ao ler este salmo, observamos que mesmo diante de fortes ataques, Davi escolheu confiar em ti como escudo, e o Senhor o livrou. Ó escudo poderoso, eficiente, que nunca falha em nos proteger. Protege-nos do vírus da raiva, da inveja, do desamor, da falta de perdão. São insensíveis, mas são invisíveis, mas destruidores. Livra-nos do vírus da ingratidão, Senhor. Nos vacine contra o desamor e a falta de compaixão pelo próximo. Dá-nos estes livramento, a nós e a nossa família. Em nome de Jesus. Amém. 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 Amém.